Eu cumpro compromissos, mas ainda sinto uma sensação de vazio. Isso acontece com você? Então vem comigo aqui no meu canal, interativo, porque quem mandou essa pergunta foi a Elaine. E vamos ver como é que a gente pode ajudar a Elaine aqui. Você pode mandar também a sua pergunta, assim como a Elaine fez, através do nosso site www.medicaminha.com E se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se já, 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 já. Já aciona o sininho, porque toda semana a gente tem muita novidade aqui para vocês sempre. Pode ver aí, tem mais de mil e tantos vídeos aí. Ó, se você quer crescer, então vem comigo arquitetar aqui, ó. Arrumar o nosso cérebro para pensar, junto. Então vamos lá, vamos pensar no caso da Elaine. A Elaine mandou mensagens assim. E quando você sai, cumpre os compromissos, mas mesmo assim, ainda há uma sensação de vazio, tá? O que a gente pode pensar e responder aqui para a Elaine? Elaine é o seguinte, minha querida. Existe uma diferença entre tarefas operacionais e aquelas tarefas que a gente faz com propósito, que são prioritárias para a nossa vida. O que são tarefas operacionais? São aquelas que você faz por fazer. Aquelas assim, tipo, ah, preciso lavar a louça, ah, eu preciso passar no mercado, ah, são coisas que são operacionais, eu tenho que fazer, são compromissos, eu faço. Eu faço, mas aquilo não me toca, aquilo não me preenche, porque aquilo não... São coisas que eu tenho que fazer. Tipo assim, você tem que tomar banho, você tem que escovar dente, você tem que tirar o lixo, você tem que arrumar a tua cama, são coisas assim que você tem que fazer, né? Mas aquilo ali não mexe com o teu propósito, com a sua motivação, aquilo ali não te dá friozinho na barriga, aquilo ali não te desafia, aquilo ali não traz para a tua alma o alimento que a tua alma precisa, você entendeu? E essa sensação de vazio é a tua alma dizendo que ela está faminta, faminta de experiências, minha querida. Então, é o seguinte, às vezes a gente entra numa rotininha, e ser humano é assim, é um ser medroso por natureza, nós somos assim, porque nós temos uma consciência da nossa fragilidade, a gente sabe que pode ficar doente, a gente sabe que pode morrer, que pode ser atropelado, que pode ser assaltado, por acontecer um monte de desgraça com a gente, a gente sabe disso. Por essa razão, nós temos uma tendência a nos protegermos, criando rotinas que são previsíveis, mas ao mesmo tempo são extremamente tediosas, sabe? Porque você acaba fazendo aquela vidinha assim, meio que igual todos os dias, só que a nossa alma, ela vive da novidade, ela vive da criatividade, e a criatividade, ela vem de novidades do que o teu olho pode ver, de pessoas que você pode conversar, de sensações diferentes, de coisas diferentes na vida, então, às vezes você pode estar até no mesmo ambiente, mas conhecendo uma pessoa diferente já é legal, por exemplo, você pode ir na mesma academia todo dia, mas um dia você conhece uma pessoa, você conversa com uma pessoa diferente, aquilo já, pro teu cérebro é diferente, porque aquela pessoa puxou um papo com você, que fez o teu cérebro funcionar de um jeitinho diferente, e isso já é legal pra você, você entendeu? O nosso cérebro, ele vive, se sente vivo, dessas pequenas experiências diferentes que a gente dá pra ele, são estímulos diferentes, então, isso faz com que novas sinapses se façam, isso faz com que o cérebro, de alguma forma, se movimente de um jeito diferente, então, o cérebro precisa de estímulos diferentes, porque a partir desse estímulo, ele vai te dar sensações, ações diferentes, ele vai te colocar numa aventura, vamos dizer, diferente naquele dia, tá legal? Da mesma forma, Elaine, algumas pessoas, elas confundem atividade cerebral com pensamento, com raciocínio, com reflexão, atividade mental acontece o tempo todo, tá? Que é assim, o tempo todo o teu cérebro está funcionando, ele está mandando o seu coração bater, ele está mandando comandos pro teu pulmão funcionar, ele está mandando energia ali pro teu corpo funcionar, você está ouvindo coisas, o tempo todo você está tendo atividades mentais, isso não significa que você está tendo reflexões, a reflexão significa ela pegar um pensamento, né? E refletir, ter uma, realmente uma, uma, uma atividade, uma, uma energia aplicada naquele pensamento especificamente, entendeu? Isso é pensar, refletir, né? Sobre alguma coisa. Agora, você vê, né? O cérebro, ele vai funcionar o tempo todo, mas a real utilização da nossa consciência, ela só vai acontecer quando você der foco e direcionar a sua energia pra aquele pensamento específico. São coisas diferentes, entendeu? Né? Nos dois casos, você vai ter atividades mentais, porém, a forma como essa atividade vai aparecer e o resultado dela é muito diferente. Da mesma forma que são essas atividades que você faz do dia a dia que você tem que fazer por obrigação e aquelas atividades que você faz com um propósito ou com uma motivação, tá bom? Então, o fazer por fazer, minha querida, sempre vai te trazer essa sensaçãozinha de vazio se você ficar só nisso, tá? O ser humano, ele é um ser de significado, então, a gente precisa entender qual é o significado da nossa vida, por que eu tô fazendo isso, qual é o propósito disso, né? Então, algumas perguntinhas interessantes pra você é qual é o seu objetivo como ser humano? De que forma você quer ser lembrada como ser humano depois que você morrer? Quais são as virtudes que você ainda precisa desenvolver e o que você tá fazendo pra desenvolver sua paciência, sua tolerância? De que forma você tá deixando a sua marca no mundo, ajudando as pessoas, né? Como você poderia contribuir pra esse mundo ser melhor? São algumas perguntinhas, né? Que você pode fazer pra você mesma e que talvez isso te traga algumas respostas, né? Talvez essa angústia, nessa angústia você vai ver assim que você não tá fazendo algo que era importante pra você, você vai ver que você se realmente largou, né? Esse propósito em algum lugar, né? E você simplesmente tá vivendo num tédio, né? Onde você levanta e faz aquela vida repetitiva todos os dias. E aí que vem essa sensação de vazio porque a gente virou um zumbi quando a gente faz isso, tá? A gente vive sem consciência do que tá vivendo, né? E a gente sabe, né? Graças a Deus você tá tendo essa angústia porque a angústia é um sinal de alerta de que a tua alma precisa de movimento, ela precisa de vida e vida não é tédio. Vida é estar na vida, estar com as pessoas, é ousar se superar, é você estar nesse movimento. Então, a tua vida está sedenta de movimento, tá bom, minha linda? Então, vai nesse caminho, tá bom? E não fica paradinha não, tá? Ó, quero saber o que vocês falariam aí pra Elaine, qual é o conselho que vocês dariam pra Elaine pra ela tirar esse vazio do coração? Vocês já passaram por situações como essa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber que aí qualquer coisa a gente vai trocando ideias por aqui, tá legal? Olha, e se você precisa de uma sessão terapêutica avulsa, manda um e-mail pra mim, atendimento arroba amelicamia.com e a gente pode marcar uma sessão online ou então uma presencial se for aqui em São Paulo, tá legal? Vai ser um prazer te conhecer, vai ser um prazer estar com você e ouvir a tua história, tá bom? Eu certamente vou poder te ajudar. Um grande beijo e eu espero você. Até mais! E aí tchau, 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 tchau.